Nesta madrugada de quarta-feira, dia 30 de março, a cidade de Laje do Cabugir, no interior do Rio Grande do Norte, teve uma madrugada de terror. Era por volta de 1h30 da madrugada, quando homens fortemente armados invadiram a cidade tocando o terror. O foco principal deles era a agência do Banco do Brasil, que fica localizado na área comercial do município. E segundo informações, esses homens que estavam fortemente armados dispararam cerca de 100 tiros pela cidade, tocando o terror, e eles ficavam em pontos estratégicos. Roubaram o Banco do Brasil. Não obtivemos informações sobre a quantia que foi levada. Também tocaram fogo em viaturas da polícia. Depois de tocarem o terror na cidade, foram embora. Como vocês estão vendo aqui nas imagens que estão circulando nas redes sociais. Outras informações sobre o caso, em breve, em nosso jornalismo.